Agora você está morando aqui graças à caridade do meu filho. Caridade? Ai, por favor, o Fernando sim sabe ser amigo. Do Arthur, é claro. E é melhor não dizer nada. Por acaso está querendo me dizer o que eu devo ou não fazer? Tenha cuidado, Oriana. Eu já estou sabendo que você contratou o Roberto para ser seu motorista e para investigar coisas sobre mim e falar bobagens para o Arthur. Não, não são bobagens, Tereza. Eu contei para o Arthur só a verdade. Pois você fez muito mal. E eu acho bom você parar de se meter entre nós. Eu disse que iria provar que você é uma interesseira. E fiz isso. Eu não entendo como é que o Arthur continua ao seu lado se a qualquer momento pode trocá-lo por outro. Nisso você tem razão. Olha, todos os homens querem ficar comigo. E eu posso ter o homem que eu quiser. E se eu quiser, eu posso ter o seu filho, Fernando. Com meu filho você não vai se meter.